DJ Victor Amor ainda te levo pra casa Eu pago a bicho, não vou dever nada Mas sei que vou te ter danada Mas sei que vou te ter danada Me olhando assim toda linda mulata Cê me ganhou fumando um na praça Te vi atrás de uma vidraça Prometi, te leva pra casa Carenada, embalsada E ainda sem placa Ela é toda do jeito que eu quero, parceiro Do jeito que eu quero, parceiro Robiçada, invejada Desejada, ela é toda Do jeito que eu quero, parceiro Do jeito que eu quero, parceiro Carenada, embalsada E ainda sem placa Ela é toda do jeito que eu quero, parceiro Do jeito que eu quero, parceiro Robiçada, invejada Desejada, ela é toda Do jeito que eu quero parceiro Do jeito que eu quero parceiro Ela é toda do jeito que eu quero parceiro Do jeito que eu quero parceiro DJ Victor Amor ainda te levo pra casa Pagou a vista e não vou dever nada Mas sei que eu vou te ter danada Mas sei que eu vou te ter danada Olhando assim toda linda mulata Cê me ganhou fumando na praça Te vi atrás de uma vidraça Prometi te levar pra casa Caremada, embausada E ainda sem placa Ela é toda do jeito que eu quero parceiro Do jeito que eu quero parceiro Cobiçada, invejada, desejada Ela é toda do jeito que eu quero parceiro Do jeito que eu quero parceiro Caremada, embausada E ainda sem placa Ela é toda do jeito que eu quero parceiro Do jeito que eu quero parceiro Cobiçada, invejada, desejada Ela é toda do jeito que eu quero parceiro Do jeito que eu quero parceiro Ela é toda do jeito que eu quero parceiro Do jeito que eu quero parceiro DJ Victor DJ Victor